Cadê o lixo? Agora é o pior de todos É bom Esse é azedo Eu vou ver como não abre uma pílula Não E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um desafio entre meu irmão e eu Quem é o melhor E quem não vai fazer careta nesse vídeo Depois de provar coisas azedas Muito azedas E também antes de começar mesmo Porque a Sayu, minha amiga e minha parceira Também tá fazendo o mesmo vídeo que eu É o conteúdo dela do Japão Então vamos lá se inscrever no canal dela E ajudar ela a bater as 4 mil horas pra ela É um vídeo que eu fiz Faz um tempo atrás É, mas Depois de lançar o vídeo, entendeu? Faz muito tempo atrás É porque tem muito vídeo aí Eu não sei quando vai sair Tem mais de 30, né? Mentira Tô brincando Tem uns 15 ou mais 15 15 15 Não tá acreditando Ele não acredita que eu fiz muitos vídeos, entendeu? Qual mais? Qual? Limão? Não, não, ela vai te dar um Um, três Tem quantos limão? É, meu Deus, cadê o outro limão? Limão Que pano A gente vai começar com esse e... Quem fazer caneta primeiro é... Não, não, não Abre já Ele já tá azedo Não vai Não, mas pra mim eu já agotei esse É, esse é limão? É Ai Não, tô com medo porque eu não acertei até hoje esse Não, não, não Abre pra mim Eu até gosto Tá com um negócio de brudar no meu dente Menino, tem um negócio aqui, ó Não consigo Ih, também não consigo Ah Cara, eu vou ver no livro como abrir uma pedra Sério, meu Não dá pra ser Eu não consigo Deixa eu pedir Menino, como que faz isso? Não tem ideia Consegui 3, 2, 1 Nossa, minha língua começou a arder demais Se eu quiser eu passo essa caneta Agora pode, né? Você ganha É bom Mas ele é azedo Eu tava guardando a espada Minha língua tá turda, né? Gente, como tá azedo Tipo, não tá azedo Minha ainda não saiu Não dá Pão? Pão Ah, pão Maçã Maçã Próximo doce Próxima bagunça Esse Esse aí a gente ganha Vou pegar um É esse aqui, gente 3, 2, 1 Próximo é o de Isso aqui, gente Vai, pega isso aqui Agora é o pior de todos 1, 2, 3 e Toda hora cai Não, 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 não Não Então, não Eu morro Assim, nao, eu morro Eu não morro É muito ruim Eu não quero muito Não, não morro Não, não morro minha língua tardou demais ai próximo é de coca que é o pior o pior, eu vou deslubar, fica melhor eu vou deslubar, vai daí dois, três e... e o começo é bom hum hum eu vou deslubar, e eu vou deslubar Era muito azedo Estou estranhando É porque a gente experimentou isso que era mais azedo E a gente se acostumou com isso Gente, olha, quem ganhou aqui Foi o Lucas Foi o Lucas Não, ficou empate não Eu perdi uma, depois você perdeu outra E depois ficou empate, empate Minha língua está ardendo, não aguento mais A computar primeiro Então, espero que tenham gostado Deixe seu like e ative o sininho E até o próximo vídeo Eu estou cheio de creme, por isso que estou te rindo Eco Nossa, que porquinho Então, tchau Tchau